Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite Vamos aqui para mais um vlogzinho Você que é novo aqui no canal, eu sou o Zé Carlos Sou motorista de caminhão aqui na Europa Em Portugal, na verdade, mas viajo pelos outros países da Europa Olha, vai deixando aí o like Compartilha o nosso vídeo Inscreve aí no canal Obrigado por você que já está acompanhando aqui, que já está seguindo E olha, conseguimos agora terminar de fazer a carga Não deu para mostrar a empresa, tem lugar que não dá para mostrar mesmo Graças a Deus a gente chegou, conseguiu carregar rápido E foi bem rápido A gente chegou, fez lá o registro na portaria da empresa Eles deram já o documento de carga pronto Que não demorou nem 5 minutos E já fomos logo para o cais para carregar Para dentro do armazém, aliás, né? Tivemos ali que abrir a lona do lado 24 toneladas E vamos embora agora para Portugal com Deus Temos aí pelo menos 2.200 quilômetros para fazer até lá A gente vai ver se consegue chegar na Espanha ainda hoje Ou seja, vamos cruzar a França toda E ver se conseguimos chegar na Espanha Para fazer o próximo descanso na Espanha Depois da Espanha até Lisboa Já está perto A gente vai descarregar A nossa descarga está marcada para dia 1º Às 8 horas da manhã Salvo erro Tem que confirmar aqui no documento de carga Mas é isso, pessoal Uma coisa que a gente olha Uma situação agora que acabou de acontecer aqui na Alemanha Eles fecham as saídas E não põem desvio, não põem nada Pelo menos não é a primeira vez que a gente se depara com essa situação Olha, a gente tinha que entrar Onde é que estava aquele caminhão ali interditando ali A entrada Enfim Não sinalizam nada E você que depois se vira Diferente da França Na França ele já Pelo menos na França Quando eles fazem obras Ou vão interditar alguma saída Ou alguma autoestrada Alguma coisa Eles sempre mostram a opção de desvio Vai ter lá as plaquinhas Tudo direitinho Coisa que aqui na Alemanha Infelizmente eles falham nisso Mas também pelo que está no GPS aqui Nós vamos só fazer ali Contornar ali a A rotunda, né? A rotatória, né? Na verdade Português Brasil e Português Portugal E... E já vamos voltar É as coisas que acontecem no dia a dia, né? Isso aí é normal também A gente tem que estar preparado para essas coisas Mas como vocês podem ver também É um lugar calmo, tranquilo Não tem aquele estresse de trânsito, né? Tem alguns sinais Porque você passa dentro dos vilarejos Assim e tudo Mas... É onde tem fluxo de muitas... É... De pessoas, né? Vamos dizer assim Então... É normal ter os sinais E o limite de velocidade Já é um pouco menor Mas é uma curiosidade, pessoal Aqui na Alemanha Muita autoestrada Não tem... É... Para os carros ligeiros Não tem limite de velocidade Eu mesmo já vi carro passar A uma velocidade absurda mesmo Assim, não dá nem... Sei lá Talvez a 230, 240 km por hora Não sei Mas uma coisa absurda mesmo Olha, aqui de qualquer maneira Nós vamos sair na A45 É onde a gente... Nessa placa amarela aí, olha Já tem indicação Para A45 Como vocês podem ver aqui Também tem um... Um comércio Um pequeno centro comercial Por outro lado também aqui Muitas vezes na... Na autoestrada Aliás Muitas vezes não, né? O limite de velocidade Para caminhões aqui na Alemanha É de 80 km por hora Claro, né? Muita gente vai manter ali Às vezes os 90... Os 90 km por hora Mas o limite de velocidade é 80 Também tem muito lugar Que é proibido o caminhão ultrapassar É bem restrito, sabe? Por um lado É o que eu estava conversando aqui com o Esler Por um lado Eles são... São dois extremos, né? Por um lado Eles dão muita liberdade Às vezes para os carros ligeiros Para andarem Principalmente nas autoestradas, né? E por outro lado O caminhão fica muito restrito Mas assim É uma coisa admirável também Você passa em lugares Às vezes não tem radar Nem nada Mas se a velocidade é 30 km por hora Os carros todos respeitam também Isso é incrível Você não vai ver ninguém Passar mais de 30 km por hora É até engraçado Você ver os carros ali Bem devagar Bem devagar mesmo E você não entende o porquê, né? Depois você vai ver É... Que mesmo sem o radar Os carros Eles obedecem